E se eu te disser que o devorador de mentes de Stranger Things pode existir na vida real? Oiê, meu nome é Ana Boisic e eu vou te contar essa história. Recentemente viralizou um vídeo muito bizarro lá dos Estados Unidos onde três pessoas estavam observando o céu quando percebeu uma coisa bizarra. Eles acabaram vendo uma sombra gigantesca em formato de aranha, junto com relâmpagos. Olha isso, mano. Olha isso, mano. Olha isso, mano. É incrível. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, 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 olha. Olha como ele parece. Olha. Você não viu isso? Eu disse que era. Isso é um UFO, mano. O que é isso? Isso é um UFO. Oh, cê. Você vê isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Completamente parecido com o devorador de mentes de Stranger Things. Muito bizarro, né? Até agora, ninguém conseguiu explicação sobre esse fenômeno bizarro. Mas aí eu te pergunto. E se, na verdade, esses seres de ficção científica realmente existirem na vida real? E se forem seres de outra dimensão ou bichos pré-históricos e, de alguma forma, eles tiveram contato com o nosso mundo? Até agora. Tchau.